Oi pessoal, no vídeo de hoje eu vim abrir RATMOS, vai ser muito legal, vem comigo! RATMOS é um ovo que vem com um coração roxo, aí a gente esfrega o dedo, fica rosa e a casca fica dura, aí a gente pode abrir, aí vem raro, vem normal. Aí a gente tem aqui uma caixa de ovo, um 12, eu vou abrir uns e vou deixar alguns para minha irmã, para ela abrir depois. Então vamos abrir, que eu tô muito ansiosa. Vamos abrir, tô muito ansiosa. Vamos abrir. Aqui deixa eu botar para lá. Aqui tem alguns que podem vir e tem o nome RATMOS. E aqui tem dois que podem vir também. E agora, ó gente, aqui tipo se fosse ninhos para eles. Vamos abrir. Aí aqui, aqui tem o nome RATMOS. Então vamos abrir. É difícil. Vamos abrir. Aqui, gente, o RATMOS. Ó gente, aqui é o ovinho. E quando a gente esfrega esse coração roxo, ele fica rosa e abre. Eu vou pegar esse daqui. Gente, hoje tem que esfregar muito, 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 até ficar bem rosa. Bem rosa mesmo. Ó gente, já tá começando um pouquinho. Eu já como estou pegando assim, já vou sentindo se ele vai abrir ou não. Ainda tá doido. Gente, já tá quebrando. Ai. Olha, gente. O meu primeiro RATMOS. Ai, gente. É uma baleia. Já dá para ver um pouquinho. Pode sair, minha filha do ovo. Aqui, gente, ó. Deixa eu tirar mais. Que esse ovo pode ser também a casca. Gente, é uma baleinha. Ai, eu tô terminando aqui de abrir pra ficar tipo um ninho pra eles. Aqui, terminei. Gente, é uma baleinha, ó. Aqui, ela é normal porque tem asas cinzas. Quem tem asas cinzas é normal. Parece que é azul raro. Gente, vou pegar outro, ó. Ó gente, ele tá roxinho e a gente vai fazer ele ficar rosa. Minha cor preferida. Já tá começando. Isso aqui é bem rápido. Só fazer força e também pra... É... Pra esquentar. Tipo se a gente fosse fazer um ovo de verdade. Porque ovo de verdade e a mamãe não esquenta. Aí... É bom. Ainda não tá bom. Eita! Abrei! Aqui, gente... Qual será que vai vir, gente? Que eu já sei qual é, mas você não sabe. Dá pra ver um pouquinho. Já tá andando pra ver. É um panda. É um panda, gente. Olha, gente, que bonitinho. Ó, aqui. Aqui as costas. Aqui. Ele também é normal. Ó, gente, pra vocês... Pra vocês verem direito, ele tá aí na mesa. Enquanto eu tô abrindo pra... Botar ali dentro. Pronto. A sua casinha já tá pronta. Agora a gente já tem dois. Agora a gente vai pro terceiro. Ó, ele tá roxo. Muito roxo escuro. E agora a gente vai... Fazer ele ficar rosa. Tá. Espero que venha com cor diferente. Ai, tá. Acho que já tá mole, gente. Espero que ele venha com outra... Aqui, gente... Veio repetido, mas é assim, né? Gente que quando a gente vai abrindo, pode vir repetido. Vai ser irmão gêmeos. Aqui, deixa eu botar pra lá. Aqui. Fica do lado do seu irmãozinho. Agora a gente vai pegar outro. Ó, tá roxo ainda. Ó, casca bem dura. Tá roxo. Tá roxo. Ah, a casca já tá aberta. Gente, esse daí é muito lindo. Vocês não imaginam qual é. Gente, veio um panda de novo. Vão ser três gêmeos. Daqui a pouco vai vir outro. Aí vão ser quatro gêmeos. Ó, eita. Aqui, ó. Pronto. Linta sujeira. Agora os três gêmeos vão ficar aí. Vamos abrir o próximo. Agora vamos abrir esse daqui. Oxi. O pé roxo já abriu. Gente, vocês não imaginam qual é. E se vocês estão pensando que é urso, não é, tá? O panda, quer dizer. Ui. Não viro nada. Uma baleia. De novo. Eu vou ser os três gêmeos. Se tiver mais um baleia, vai ser três gêmeos. Aí eu só vou tirar. Urso e baleia. Urso e baleia. Pronto, gente. Vamos deixar aqui. Não, deixa eu trocar de lugar. Pronto. Vamos abrir o próximo. Só tem um peito. Agora a gente vai ter que dar o duro da gente. Literalmente duro. Porque é duro. Ah, abriu. Gente, vocês não imaginam qual é. Ele é bem bonitinho. Aqui. Não, veio repetido. É um coelhinho. Olha, gente, como a orelha dele está para baixo e a outra está para cima. Bem bonitinho. Pronto, gente. Finalmente minha sorte começou a mudar. Ah, vamos abrir outro ovo. Gente, é uma baleia, infelizmente. Veio repetida. Agora eu tenho três baleias e três urso. Agora eu vou deixar esses outros para minha irmãzinha abrir. Vou mostrar aqui meus ratmos que veio. A única que foi, que não foi igual, foi a coelhinha. E foi a mais fofinha de todas. Rosa, rosa, rosa. Azul, azul, azul. O engraçado é que todos os dois têm a cabeça varada. Então, gente, meus ratmos foram esses. Eu amei eles. E esses aqui eu vou deixar para minha irmãzinha abrir. Então, pessoal, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa o seu like. Se inscreve aqui no canal para não perder toda a diversão. Tchau, tchau.